E aí, como vocês estão? Descansaram bastante no final de semana? Brincaram, se divertiram? Muito bem! Hoje é segunda-feira, vamos começar a semana bem animada. Estou vendo aqui que todos estão prestando muita atenção na aula de hoje. Você sabe ou imagina qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é o poema. Eu vou ler para vocês um poema de Cecília Meirelles. Atenção! Vejam aí o poema. Ele se chama... Ou isto, ou aquilo. Vamos lá? Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce. Ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto, ou aquilo. Ou isto, ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda. Qual é melhor? Se é isto ou aquilo. E aí? Muito legal o poema, não é? Mas agora, no isto ou aquilo, eu não sei se brinco ou se estudo. Mas agora, eu vou dizer a vocês. Agora é hora de estudar. E para continuar os nossos estudos, Nós vamos ler novamente aquele poema. O pato. Vamos juntos ler o poema? Lá vem o pato. Pata aqui, pata colar. Lá vem o pato. Para ver o que é que há. O pato pateta, pintou o caneco. Surrou a galinha, bateu no marreco. Pulou do puleiro, no pé do cavalo. Levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço, degenipapo. Ficou engasgado, com dor no pato. Caiu no poço. Quebrou a tigela. Tantas fez o moço, que foi para a panela. Ei turminha, se algum de vocês, se alguma de vocês, encontrar com esse pato por aí, faz um favor para mim. Avisa para ele, que não pode bater nas pessoas. Que está errado bater nas pessoas. Que o correto é nos acolhermos, respeitarmos e cuidarmos bem de todo mundo. Não é mesmo, turminha? Um beijo! Então, lembraram do poema do pato? Muito bem! Mas, agora, eu vou mostrar estrofe por estrofe. E eu quero que você observe todas as palavrinhas que começam com a letrinha P. Vamos falar juntos? P. Então, vamos fazer a leitura. Olha aí, a primeira estrofe. Quais são as palavrinhas? Pato, pata, pata, pato. E agora, a segunda estrofe? A segunda estrofe, vamos lá? Pato, pateta, pintou. Terceira estrofe. Pulou, poleiro. Pé. Quarta estrofe. Pedaço, papo. E na última estrofe, poço, pra, panela. Muito bem! Vocês viram quantas palavrinhas do poema começam com a letra P. Agora, eu vou mostrar novamente o poema. Eu quero que você observe que tem uma outra palavrinha neste poema que tem a letra P. Só que ela não está no início da palavra. Ela está no meio da palavra. Vamos observar? Descobriram? Onde ela está? Muito bem! Ela está nesta estrofe. Comeu um pedaço de genipapo. Ficou engasgado com dor no papo. Qual é a palavrinha? Fale aí! Muito bem! É a palavrinha genipapo. Isto aí, turminha! Vocês estão, ó... Não falei que vocês descansaram muito neste final de semana? Vamos agora ler a lista de palavras com todas as palavrinhas que começam com a letra P do poema. Vamos ler juntos? Pato! 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 Pata! Pata! Té! Tá! Pateta! Pintou! Pintou! Pulou! Pulou! Pó-lei-ró. Pé. Pedaço. Papo. Poço. Pra. Panela. Panela. Agora nós vamos ver só as palavrinhas que começam com a consoante P e estão com a vogal A. A consoante P e a vogal A formam pá. Vamos ver as palavrinhas com pá. A. Pato. Pata. Pateta. Papo. Panela. Agora vamos ver as palavrinhas com pé. A consoante P e a vogal E. Nós temos pé, pedaço. Agora com pi. P com a vogal I. Nós temos pintou. E agora a consoante P com a vogal O. Nós temos poleiro. Poço. E agora o P com a vogal U. Vamos lá? Agora preste atenção nesta palavrinha que eu vou mostrar para vocês. Pá. Tó. Olha o desenho do pato aí. E agora? Pá. Tá. Pá. O que é pata? A pata pode ser a pata de um animal ou a fêmea do pato, não é mesmo? Veja o que muda entre pá, tó, pá, tá. Observem que só muda a última vogal. Pató termina com ó. Patá termina com á. Mas tem uma palavrinha aí, turminha, que não é formada por uma consoante e uma vogal. Ela é formada por duas consoantes e uma vogal. Qual é? É a sílaba pra. Vamos falar juntos? Pra. Qual é a palavrinha que eu escrevo com pra? Pra. Tó. Pra. Sá. Agora, eu quero que você escreva em seu caderno dez palavrinhas que iniciam com a letrinha P. Eu quero que você escreva duas palavrinhas com pá, duas com pé, duas com pi, duas com pó e duas com pu. Você vai escrever as palavrinhas e separar em sílabas. Simples, não é? Tchau, turminha. Gostei muito de encontrar com vocês hoje. Eu estava morrendo de saudade. Beijos. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Tchau, turminha.